E o governador publicou um novo decreto do que pode ficar aberto e o que tem que ficar fechado. Então eu vou conversar com a repórter Danusa Azevedo, que tem mais informações pra gente. Boa tarde, Danusa. O que muda com esse decreto? Boa tarde, Eva. Boa tarde pra você que está acompanhando a TV Brasil Central. Como a gente viu, a Eva acabou de atualizar pra gente os números de casos confirmados aqui no estado de Goiás. São 18 no total. Lembrando que esse boletim é divulgado todo dia às 9 da noite. Então esse dado foi o mesmo dado que a gente tem de ontem à noite. Provavelmente, e muito provavelmente, ele pode ter mudado pra hoje e com certeza vai mudar até às 9 da noite deste sábado. Por isso é muito importante que a gente siga todas as orientações de ficar em casa. E foi pensando nisso que o governador Ronaldo Caiado publicou um novo decreto suspendendo outras atividades aqui no estado de Goiás, segundo o governador, com medidas mais enérgicas. E agora ficam várias atividades suspensas até o dia 4 de abril. Vamos conferir o que continua suspenso e o que pode funcionar normalmente aqui no estado de Goiás. As atividades que estão suspensas até o dia 4 de abril são Visitas a pacientes internados com coronavírus, exceto em caso de acompanhamento a crianças. Atividades de circulação de mercadorias e prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público, de natureza privada e não essencial à manutenção da vida. Ingressos e circulação em Goiás de transporte interestadual de passageiros, público e privado, incluindo por aplicativos, proveniente de estado ou com passagem por estado, em que foi confirmado o contágio pelo coronavírus ou decretada situação de emergência. Operação aeroviária com origem, escala ou conexão em estados e países com circulação confirmada do coronavírus ou situação de emergência decretada. Entrada de novos hóspedes em hotéis e alojamentos semelhantes e de curta estadia, como motéis. Restaurantes de hotéis e reuniões e eventos religiosos, filosóficos, sociais ou associativos. Continuam abertos estabelecimentos de saúde, exceto clínicas odontológicas, que poderão atuar apenas nos serviços de urgência e emergência. Cemitérios e funerárias. Distribuidores e revendedores de gás, postos de combustíveis, supermercados e congêneres. Hospitais e clínicas veterinárias, incluindo comércio de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios. Comércios de produtos agropecuários. Agências bancárias, conforme legislação federal. Produtores e fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação. Indústrias de fornecimento de insumos, produtos e prestação de serviços essenciais à manutenção da saúde ou da vida humana e animal. Obras da construção civil relacionadas à energia elétrica, saneamento básico, obras hospitalares e de penitenciárias e os comércios que lhes forneçam insumos. Serviços de call center da área de segurança, alimentação, saúde, telecomunicações e de utilidade pública. Veículos de comunicação. Segurança privada. Empresas de transporte coletivo e privado, incluindo as de aplicativos e transportadoras. Empresas de saneamento, energia elétrica e telecomunicações. Empresas de transporte coletivo e transporte coletivo e transporte coletivo e transporte coletivo.